E o mês de janeiro é tradicionalmente marcado pela cultura do recomeço, da renovação, como se fosse uma página em branco a ser preenchida em nossas vidas. Também por conta dessas características, janeiro foi escolhido para trazer um alerta sobre os cuidados com a saúde mental e emocional das pessoas. Estudos da Organização Mundial da Saúde mostram que o Brasil é hoje o país com o maior número de pessoas com ansiedade no mundo. 9,3% da população é ansiosa. Além disso, é o segundo país das Américas com o maior número de pessoas depressivas ficando atrás apenas dos Estados Unidos. O janeiro branco é o mês escolhido para fazer um alerta sobre a saúde mental e emocional das pessoas. O início do ano é aquele período em que os sentimentos de recomeço e renovação ficam aflorados. E é por isso o momento oportuno para falar sobre esse tipo de problema. Esta jovem, que prefere não se identificar, conta que demorou para perceber que precisava de ajuda. Ela fala que vomitava todos os dias sem entender o que estava acontecendo. Ficou internada duas vezes buscando as causas físicas que justificassem o problema de saúde. Até que descobriu que a dificuldade enfrentada era emocional. Procurei um médico, ele me internou duas vezes, quase uma semana cada uma, fiz diversos exames. E ele olhou, olhou meus exames e ele falou, olha, não tem nada que demonstre algo mais grave. Quando ele olhou para mim e pegou na minha mão e falou assim, olha, como que está a sua saúde mental? Como que está o seu emocional? E eu assustei com aquela pergunta, porque ninguém nunca tinha perguntado isso para mim. E foi um choque. E aí foi quando ele me encaminhou para um psiquiatra e para fazer terapia com psicóloga. E aquilo foi um choque para mim. Eu não acreditava que eu precisava daquela ajuda, porque eu tinha um preconceito, como acredito que muitas outras pessoas têm. Para a psicóloga ainda existe muito preconceito quando o assunto é saúde emocional. Ela reforça que as pessoas devem ficar atentas para não sofrerem por causa de um mal que pode ser tratado. Depressão, ansiedade não é frescura, muito pelo contrário. É esse pedido de ajuda que o corpo nos dá. A saúde mental em dia, em forma, ela traz leveza para a vida. Então você pode até trabalhar muito, você pode até ter uma sobrecarga de trabalho e se sentir bem ao final do dia. Os problemas de ordem emocional têm aumentado no Brasil, com a pandemia ainda mais. Aqui no CVV, Centro de Valorização da Vida, o número de ligações cresceu, mais de 60% nos últimos dois anos. Pessoas que discam 188 em busca de serem ouvidas e acolhidas. São pessoas que são sozinhas emocionalmente, mesmo que convivem em famílias ou em grupos, se sentem sozinhas. E a proposta nossa aí é conversar com essa pessoa de uma forma respeitosa, sem julgamento, sem preconceito, para que ela possa ser ela, do jeito dela. Ela pode ligar para o 188, 24 horas, todos os dias. Ela pode ligar qualquer hora do dia ou da noite. Vai ter sempre um voluntário para dizer para ela um CVV bom dia, um CVV boa tarde, um CVV boa noite.